Música Olá galera ligado aqui no Portal Lagoinha Eu estou aqui hoje com o diretor do circo, o Sr. Lima Vou passar para ele dar algumas palavrinhas sobre o circo Por que o senhor escolheu o Lagoinha para trazer o circo? Bom, primeiro a questão da nossa vinda à Lagoinha É que nós frequentamos outra cidade Onde a gente apresentou o espetáculo nosso Que é considerado um espetáculo quatro estrelas E eles nos informaram de passagem Que a gente devia procurar a Lagoinha A Lagoinha Porque eles gostaram do nosso espetáculo E queriam que a Lagoinha também tivesse a oportunidade de assistir um bom espetáculo Então nós estivemos para cá E fomos bem recebidos pelo prefeito O departamento jurídico Desde a recepcionista ao alto escalão Nos receberam com muito carinho Até porque eles acharam que seria um benéfico Trazer um espetáculo do quilate Do fantástico Laser Magic Circus Para a Lagoinha Por que? Pela razão de fazer muitos anos que não vem uma diversão para cá Em termos de circo Em termos de um bom espetáculo Então o prefeito achou por bem Aceitar que a gente viesse para cá E hoje nós estamos aqui Estamos ainda em ritmo de montagem Ou ritmo acelerado Com todos os funcionários Contratemos mais alguns funcionários da cidade Para nos auxiliar na montagem E ele está sendo luxuosamente armado Aqui no Espolago É isso? Isso Para dar assim ao público Um grande espetáculo E mostrar a eles Toda a magia que o circo pode oferecer E eu devo salientar que O circo É a cultura mais antiga do mundo O circo é a cultura mais antiga do mundo E nós temos Artistas De Beto Carreiro Artistas do Faustão E a nossa troca de artistas Nacionais e internacionais Temos praticamente duas horas de espetáculo Mas com muita alegria Com muita artista De ótimos filates E a gente só tem a agradecer Ao apoio Que a prefeitura Através do Sérgio Isso, prefeito da nossa cidade Isso Através do Sérgio E também A Câmara dos Vereadores Através do Toninho, né? Toninho Que é uma pessoa maravilhosa E fez também Lutou para que pudesse Trazer diversão para cá E a gente fica muito feliz Com isso aí Muito bem Eu queria perguntar também O senhor, quanto que está prevista a estreia? A estreia está prevista Para sexta-feira A partir das 20 horas Agora Conhecendo Este espetáculo Este circo E a maneira que O público tem nos recebido Por todo este Brasil Eu digo Gente, venham mais cedo Porque provavelmente Será duas sessões Venham cedo Para vocês escolherem Os seus melhores lugares Porque A estreia É simplesmente fantástica Pode dizer para a gente Quais seriam as ações principais Alguma coisa assim? Bom Nós temos Dezenas de apresentações A gente não pode Definir qual é a melhor Porque todas São boas Mas O destaque é para o táxi maluco O táxi maluco É porque é um carro que Faz a clobacia É no centro Do picadeiro E Desmancha em Vários pedaços E é sem dúvida nenhuma É a grande Apresentação do circo É o táxi maluco Muito bem O circo está preguido Para ficar aqui Quantos dias? Olha De antemão Nós queríamos Ficar Quatro Quatro espetáculos Esse final de semana Mas eu duvido Mas eu duvido Eu duvido Até pela aceitação De outras cidades Que o circo Fica somente Três espetáculos Mas Por hora Está previsto Quatro espetáculos Aqui Sexta Sábado Domingo E provavelmente Segunda-feira Certo Certo Quanto à entrada O senhor pode adiantar Como é que vai ser a entrada O valor de ingresso Como é que vai ser? O valor de ingresso Em outras cidades Nós temos Um preço Mas aqui Com a recepção Que o prefeito Nos deu Até a pedida Nós vamos fazer o seguinte Não Não distinguindo Crianças Ou adultos Mas para a estreia Toda a criança Ou adulto Que receber Um convite Que Os nossos veículos De divulgação Estão distribuindo Pagarão Seis reais Seis reais Tanto faz criança Como adulto E isso para a estreia Muito bem Bom Eu estou aqui com ele Então Vou finalizar A minha entrevista Qualquer dúvida Ou coisa assim Vai estar no nosso portal www.calagoinsp.com.br Seis reais Transcrição e Legendas Pedro Negri